Salve galera, tamo ao vivo Aí Agora vou trollar os caras aqui Oi galera, meu rostinho lindo aqui Ai que delícia Você vai chorar os caras, não é? Como assim? Como que ele te pegou? Como que ele te pegou? Ele te pegou Ele te pegou Ele te pegou Como que ele te pegou? Aí galera Alô Alô Agulha aí? Agulha? Agulha tá sem cabinho Não tem Não tem Só uma grandona Pode ser Acho que entra Acende aí Eu vou procurar aqui Nossa Tinha tanta olhinha Tanta amulha Entra não Acabou tudo O povo pega Mas não põe aqui Sabe bem? É isso que acontece Aqui ó Uma grandona Mas essa aqui Ainda não tá muito boa não Viu? Pra que que é bem? Fez o microfone Vem aqui ó Coisa nesse 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 coisa aqui Põe aqui Viu? Já? Tá? Não vai descer Não vai descer Não vai descer Não vai descer Pronto Pronto? Calma aí Hele Calma aí Chamou 19 Chamou 19 Não vai descer Então Eu vou ter lá 19 Eu vou ter lá 19 Eu vou ter lá 19 Mas não sabe que você é negar Mas não sabe que você é negar Então Eu não sei Você é negar O vovô tem que comprar um agulheiro. Vovô, e aquelas coisas, essas coisinhas ali, ó? Gabriel, depois você cata pra vovô, avô, vem. Eu vou cata. Vai dar, Marcelo? Bora, Gabriel, duro. Vamos lá. Tá bom. Eu te amo. Vou te amar, Gabriel. Tá, Marcelo. Hã? Peraí, vou tomar remédio. Frescura? Quê? Vai, filho. Não vai sair, Gabriel. Não vai sair, Gabriel. Não vai sair? Não. Quer? Deixa eu desligar isso pra sair, hein? Tá. Gabriel. Quer? Não, ó. Deixa eu ir. Ó, papai, corta no meio, né, pô? Depois. Laranjinha e o tubico. Pode, João. Começa aí. Chegou um negocinho pra você chupar. Ela vai derrubar. Estava esticando a mão, o cara tirou o bagulho. Fiquei triste agora, hein, mano? Chegou um negocinho pra você chupar. Valeu, mano. O negocinho pra você chupar. Tava o pinico e o vado. Dei o vado e falou assim, pinico. Pinico, tu vai ajudar pro Nico? Dei o vado. Ai, não. Ah, tu não mandou não, não? É claro. Mãe, tá ficando melhor, cara. Sai divertido. Não, depois. Vamos jogar um do primeiro pra aquecer, galera. Não, dá um polêmão, depois derruba não. E aí, se você quiser, você fala pra lá. Como que você chupou uma buceta? Como que você chupou uma buceta? Sabe como que você chupou uma buceta? Salve, rapaziada! Sabe o lado bom do avião? Você pode voar com ele. Sabe o lado bom do alzheimer? E você? Aí, Gabriel, coloque. Toda hora é surpresa. Você é bobo, hein, filho? Sabe por que é bom ter câncer? Por que você não tem fiole? Vai, fi, bobão. Dios, quer ter câncer? É bom ter câncer? Por que você não tem fiole? Fih, câncer é a única doença que não tem cura. E alzheimer? Não, alzheimer você pode retardar a doença. Não, eu nem vou te falar. Você pode ir te falar sobre o vaso, mas não o sabe aqui. Eu não sei. Não, eu não sei. Não, eu não sei. Olha esse piroca na minha boca Aonde? Aqui embaixo aonde, Gabriel? Vem aqui, Gabriel Vem por aqui, fi Vem aqui Vem aqui, Samuel Olha lá, ficou olhando Ficou no meu HS que eu vou dar nele Olha lá Só olhando na live Porra, Gabriel Ah, Gabriel, você tá de sacanagem, mano Ah, você é burro Não vai jogar Você foi cagada com o Feminha Eu falei Ah, mano Ele deu pra morrer, velho Não tá acreditando, né? Morreu também pra cheiro depois Não Então eu vou escolher a árvore, mas não é Tem certeza? Certeza? Quem é a árvore, mas não é Hein? Gabriel, pode ser escuro Então, mentira Mentira Tá carregando ainda Tá carregando ainda Rapaziada Tudo, 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 tudo bem? Cucucu pra vocês Fala os pés Fala nem mitar Eu não, não sei Oi Aprenda uma coisa Você só pode falar dos outros Se você for melhor que eles aqui Caralho, mano Eu não vi isso, velho Pacote hip-hop Cadê a menina? Primeiro, sorte real Cadê? Subiu a tiroleza? Ô, mano, beleza Não, ela não Subiu a tiroleza Ela da puta O quê? Primeiro, sorte real Sabe por que é bom ter Por que tem Masaque strip? Porque você coloca o tri O P e o A Lá tem tri Não tem tri Cheia a vubi e masaque Cheia a vubi e masaque Colocava strip Ô, você está ligado Porque é PEC, né? Eu vou Porque lá em PEC As moedas ocupam os moleques Caralho, não sei o que eu falei Mas tudo bem Todo é lei Mano, mano, mano Vou dar o cu pro leite Caralho Tu comendo o cu? Gabriel Se você morrer Me espera, mano Joga o filho Vai, vai Vai, safado Safado Pela minha teta Me chama de safada Me chama de puta Acabou, filho Ah, mano Vou mandar o tchauzinho pra ele Não quer ficar putasso Você não tem nem o emoji? Não tem não, filho Rambão É nada Acabou, filho Acabou, já era Ganhei Ganhei essa partida Tá parte da minha A parte Eu não me chamo Pira o culo Ó Não, mano Meu Deus Paradinho, meu amigo Meu Deus Você não é pra bater Agora vai pular o quê? É, hein, pô Você matou esse cara? Matei quem, Gabriel? Esse cara de parte Nossa, mano Travou Eu vou falar assim Fala você aqui, ó Pode liberar a voz Que vai morrer Que ele que vai chegar Vai, Samuel Então tá Pão no cu Viadinho Oi, galerinha Tudo bom? Caralho, meu dedo Tô paralisado Quantos anos vocês têm? Eu tenho apenas sete anos Eu já tenho Que bosta Também tirou na cabeça Gabriel, bota no lugar Ah, tá Você me chugou? Ô, Gabriel Ô, Gabriel Você fez cagada, fi Ninguém mandou você descer lá Se o Capitão do Estimento Pôde perder Esse Capitão do Estimento Não Não, Gabriel Eu quero estar Qual é uma piada que você faz ali? Sai da parte da voz Eu sei Só cabe na ilha Eu já sei uma Não Peraí Ó, botar no lugar As piadas que você fala Vai falar Nossa Do St. Bieber Deu pro negão Deu pro negão Foi lá e falou Nossa Que cu de biba, mano Nossa 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 Ai, cozinho apertado Cozinho de Samuel Gosto mesmo de comer seu cu Comendo um pastel Você não sabe nem quanta piada Primeira coisa que você vai falar É do K-pop Eu Eu sou BTS Sou BTS Sou BTS Vai logo, Zabu Quanto piada Não é o que você vai falar Ali o pump Vai logo Canta Não é o que você vai falar Não é o que você vai falar Ai, mano Pau Pau Vai Seu bobo Filho de bobo Calma aí Eu não sei Eu não sei Eu sei Piada de bobo, cara Tinha três cachorros É... Não É... Ai, fi Conta Qual é o rei do queijo? De queijão? É... Tinha três cachorros Morreu... É... Morreu dois Quanto ficou? Dois cachorros Morreu dois Três cachorros Quer dizer? Um cachorro Morreu dois? Tem um cachorro Não Tem três Dois Muitos Um Que? Que? Tem três Muitos Um É bobo, hein Pai Sabe por que o ladrão Não conseguiu Pelo Olá Minha casa Minha antiga casa Sabe Sabe por que o ladrão Não conseguiu Abrir o cofre Com a pinça? Porque o crime É rupinça É o que? O crime É rupinça É rupinça É o que? O crime É rupinça O que é rupinça? Você canta piada E você não sabe O que é o negócio? Hum Pai Eu sei outra Amei É qual é o dos Temzinhos? Ai meu Deus do céu Ah conta outra Vai dar um pouco O Gustavo Volta uma aí Velho O Gustavo Não sabe nem Contar piada Ai eu vi Vai ouvir Mice Kevinho Vai Mice Kevinho Sabe nem apertar A língua Você tem a boca Da Dani Russo Da Dani Russo Ah foi Não você não viu não Ai filho Deixa ele ir Tá dando pra mim Tchau Não tem O Otário O Otário O Otário O Otário O Otário é o quê? O Otário O Otário O Otário Bora, Gabriel, bora, Gabriel. Vai para o lado. Otário, Otário, Otário. O que é meu dedo? O que é meu dedo? O que é meu dedo? Otário, Otário. Você tem coisa de boa, seu Otário. Otário, 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 Otário. Otário, boba, namorado do Zé. Otário. Por que você fala tanto do Zé? Acho que você gosta dele. Otário, Otário, Otário. Para, filho. Tá avisando, Samuel? Vou te dar um morrão? Ó, filho, ó. Não mostra do meu lado, não? Otário. Oi. Não. Tá bom. Agora eu passo. Vai, vai parar? Vai parar? Vou. Vai, né? Vou. Uma faca nem o trem, né? Vou parar. Vou parar. Vou. Vai. Vai. Ai, Otário. Vou. 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 Loção de leite. Vou. 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 Véio. Não vai dar mais na frente. O que? O que? O que? Eu. Eu? Bato também, mulher. Bato pra cara. Como se eu ficar um dia pra bater a punheta, tá? Todo dia tem que bater a punheta. Pera, pera. Tô concentrando aqui. Ô, para, mano. você não tá vendo que meu joelho tá roxo, não? Um pateta? Cachorro, mato. Cadê a pro, Gabriel? Aqui, ó. Nossa, cara. Isso que eu dei. Cadê a pro, Gabriel? Não sei. Nossa, Gabriel, vai demorar aí, velho Você quer tomar um pau? Sou bosta Pau no cu Viado Guilhão Eu fui um Sabe aquele do Aquele cara da sorte real De rock Sabe? Sabe? Não Então aí quando lançou eu consegui Papai, escuta Aí quando a gente tá lá é o chapa Vai ficar carinho, meu Pelo amor de Deus Chupei na pica Oxe, por que o meu negócio não roda? Qual? Você não tem Por que botou a opção de não rodar? Gabriel, você é bobo O que? Oxe, parece que tem problema Não tô precisando de não rodar Não rodar o que, filho? O que você tava falando? Essa bolinha aqui, ó Não tava mexendo Ai, eu sei que era do mundo Só te olhar Olha, eu só não falo que você não sabe Bora, Gabriel Você não tá vendo que ele tá na partida? Você é cego Cadê o cara? Você deu você com esse olho Sabe que quem tem o olho claro tem mais dificuldade de enxergar? Eu não sei É falta de coisa Olha, olha, olha Olha o barulhinho de segura Quanto mais escuro, melhor Oi Você não tá batendo você, Gabriel? Se um amigo desse pra bater, deu Se desse pra matar um amigo, já tinha matado outro par de cara Matinha Para, filho, minha mão Eita, deixa eu ver o que aconteceu com essa mão Oi, pera aí O que é isso? Não apita aqui, tá vendo? Ó, não apita Não, não anda Você não usa, velho A minha, eu acho que é pera aí Eu acho que é porra A minha, eu acho que é pera aí A minha, eu acho que é pera aí Mano Gente, eu não gosto de falar mais, velho É só, mano Ai, minha pica tá dando pra esquerda Não, mas é sério Gabriel, vamos indo no quarto Joga Não, não tem molinha Não tem nada Não Ai, não tem nada Quer ver o dor, Ana? Você quer ver? Não Bora, vamos comer Aqui, ó Aqui, ó Vem aqui, Gabriel Subi, conversar Subi, me entendeu? Bora, bora Baby, meu namoro Quem que é com a tisga, Gabriel? Não tô jogando C Ah, mano Essa mina Ela é louca Essa mina É maluca Essa mina Ô, Marcos Tá porra, Marcos Tá acudindo, par Sai aqui Ô, Marcos Marcos Eu não vou jogar não, mano Vamos jogar na próxima Joga comigo aqui Eu, você e meu irmão Tomem seu cupo Tomem seu cupo Fua Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto